Nilda, que fome que eu tô hoje. Sabe o que eu tô pensando, hein? Em fazer uma coisinha pra comer um bolinho. O que que cê acha? Você poderia me ajudar, né, Nilda? Meu Deus do céu. Uai, o que que tá acontecendo? Oi, o que que tá acontecendo? Ajuda do quê? Vem, vem, vem. O quê? Não, mas eu ajudo da ajuda de você. Minha? Sim, vem. O que aconteceu? Vem logo. Tá, tá. Meu Deus, que menina louca. Oi, tá bom. Meu Deus. Como que pode, né? Tanta gente louca, assim, nessa casa. O que foi, amiga? Parece que correu uma maratona. O que que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? O que que foi? Você tá grávida. O que? Você tá grávida? Tá, então o que aconteceu? O que? Você foi picada por algum bicho. Claro que não, é pior. Você tá, você tá, você tá, você tá doente. Não, não tô. Imagina o pior. O pior do que pode acontecer. É o pior. Pior que você ser picada, pior do que... Eu não sei, você tá com dengue. Pode tentar adivinhar, não. É pior que isso. Então o que que é? Nossa amiga. O que que aconteceu com a Eloísa? Cadê ela? Ela se afogou. Eloísa. Não, não tá aqui. O que que aconteceu? Ela tá chorando. Quê? É. Chorando? Então por que você não me falou? Ué, eu tô falando agora. Você tentou adivinhar. Oxi, meu Deus do céu. Era só ter falado que ela tava chorando. Maior mistério. Oxi. Ela tá com dor de barriga, amiga? O que que aconteceu? É, então... Amiga, o que que você tá fazendo aqui? Porque eu quero ficar sozinha. Mas aí você vem aqui no banheiro? Porque ela quer ficar sozinha. Porque eu quero ficar sozinha, Beatriz. Ué? Pode ser me deixar sozinha? Não, vamos lá. Não, eu não quero. Mas o que que... Você não quer conversar com a gente, não? Não. Vamos lá fora. Vamos lá fora pra gente conversar, sei lá, ficar de boa. Eu acho que aqui não é o melhor lugar, até porque tá com cheiro de banheiro aqui. Tá meio fedido. Você cagou? Meu Deus, tá com cheiro fedido aqui dentro. Tá cheirando fossa. Ela tá rindo. Ela tá rindo. Vem, amiga. Vem, amiga. Ela tá junto de um lado, ajuda. Para com essa cara. Eu tô muito triste hoje. Você tá triste por quê? Vamos sair de cima. É. Por favor. Pelo amor de Deus. O banheiro fedido. Tá. É... Fio, a gente tem uma casa imensa dessa daqui pra gente curtir. Você tá triste? A gente pode tomar sol, a gente pode conversar, a gente pode fazer várias coisas. Você tá triste? Eu tô... Eu não quero fazer nada, não. Amiga! O que aconteceu? O que você acha que aconteceu? É melhor perguntar pra ela. Eu acho que você sabe. Eu já tô especulando. O que eu sei. É. Mas eu não perguntei. É tipo... É. Eu também tô ligando aos fatos. Mas não sei como é estranho. É. Porque você percebeu que o Otáspio não veio hoje, né? Exato. O Otáspio não veio hoje. E era pra ele ter vindo. Esse aqui é o meu papel. Olha isso. Olha isso aqui. E o Otáspio não veio, ó. É. Ele não tá aqui. Eu não sei. Eu acho que pode ter acontecido alguma coisa. Mas... Amiga? Eu tô escutando. Eu vou se escuchar. Não. É que a gente só queria saber o que aconteceu, sabe? Mas eu não quero falar. Tá. Tudo bem. Então, se você não quer falar, a gente vai conversar sobre outra coisa, né, amiga? Não. Você quer... A gente vai falar sobre aquele atalho. Eu acho que às vezes é melhor a gente... É porque tem que se desamassar. É bem isso? É. Fica quietinha, você... Ah, uai! Meu Deus. Você vai quebrar isso daqui. É melhor sair daqui de cima. É. Olha o dia. Até o dia tá meio triste. Olha lá. Tá cinza, né? É, tá mesmo, amiga. Hoje é um dia perfeito pra ficar com o namorado. Ali tá só. Então tá feliz. Significa que é pra você ficar feliz. É bem isso. O que que aconteceu? Você quer alguma coisa? Nada. Eu não quero nada. Amiga, é que assim, se a gente conversa sobre o que aconteceu, é bem melhor. Você sabe, né? Talvez eu não queira chorar mais. Eu já chorei. Você não tá vendo a minha cara, não? Meu olho tá até menor. Tá. Mas... Ai! Ai! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô daniado hoje. Não que graça, meu Deus! Desculpa! Desculpa! Mas é que foi engraçado. Você foi com muita... Muita força. Acontece, amiga. Acontece. Coloca aqui. Não quer um... Você não quer falar o que aconteceu? Vocês já estão cochichando já, vocês... Não entenderam ainda? Você e o Taspo brigaram. A gente não tá... Muito bem. É, amiga. Mas entenda que... Eu também passei isso com o João antes da gente terminar. Eu passei pela mesma coisa. Mas isso não tem nada a ver. É um caso a parte, entendeu? Eu nem acho que vocês vão terminar alguma coisa assim. Até porque eu não quero, entendeu? É tipo... Mas é... É um casal. É um casal. Mas pera, pera, pera. Eu vou fazer uma coisa. Esté, vem. Vem. Fica aí, tá, amiga? Tá bom. Eu vou deitar. Isso. Deita, deita um pouquinho. Vamos fazer algo pra ela. Sei lá. Algum doce, alguma coisa. Muito. Boa, né? Não sei. Pelo menos ela vai ficar meio feliz. Se a gente fizer algo pra ela comer, eu não sei. Você está fazendo alguma coisa? Ah, eu sei. Eu vou ver o que tem. A gente pode fazer. Tá bom. Você vai querer comer também, né? É claro. Você não é besta, não? Eu também, né? Eu também. Eu também. É, e não tem nada melhor do que um brigadeiro quando uma mulher está triste na vida. Então, ó, a gente está começando por aqui. Você sabe fazer mesmo. Eu sei, amiga. Porque eu falei que não é uma vez que você fez um almoço. É que assim, aquela vez eu ainda não sabia cozinhar muito bem. Mas agora, amiga, eu fiz umas aulas com a Nilda, que eu estou assim, top, viu? Mas assim, brigadeiro é uma coisa que eu sempre soube fazer. Me ajuda. Ah, sim, por favor. Se você puder. Isso. Você sabe fazer brigadeiro? É, agora eu sei. Você também é ruim na cozinha, amiga? Não. Só para eu saber. Se eu ver um tutorialzinho no YouTube, eu sei fazer nada. Ah, então top. Então, eu estou igual eu. O tutorial no YouTube já ajuda. Se eu ver, eu não sei. Mas se eu ver o tutorial, eu faço até risoto. Perfeito, ó. Comentem aqui, brigadeiro, se você chegou até esse momento do vídeo. Comenta muito. Brigadeiro. Olha só que delícia que dá isso daqui. E aí, amiga? Meu Deus do céu. O João foi lá? O João está lá? Parece que ela está sorrindo. Parece que ela está sorrindo. Ela está sorrindo. Por o meu ex. Calma, filha. Você é Luísa safada. Ih, calma. Ah, não sei. Eu erra. Vamos saber. Não, estou zoando, estou zoando. Ó, estamos aqui ainda. Estamos aqui ainda. Mas é isso. Já, já a gente vai levar um brigadeiro. E ela nem imagina. Na verdade, talvez ela até imagine, né? Porque ela está vendo você comendo aí. Será? Ela não vai chorar, não. É, não. O Jesus era para ser uma surpresa, né? Ela vai gostar de qualquer jeito. É isso que importa. Manu, não estou acreditando que você está... Véi, ela está rapando até a última gota do risco ensado. É, porque está muito bom. Me segura. Ó, agora está no ponto. Não, está no ponto. O melhor brigadeiro. Hoje você vai comer o melhor brigadeiro do mundo. Quem faz um friozinho mal é que nunca comeu o meu brigadeiro, entendeu? Meu brigadeiro é bom. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Eu não gosto que ele fique muito duro, entendeu? Ah, essa não dá nem para pegar. É. Assim, já está bom. Porque daí depois ele vai ficar mais durinho. A Elo ainda está lá deitadinha. Está lá. Está no celular agora. Vamos fazer uma surpresa para ela. Vamos. Mas antes a gente vai raspar essa panela. Nossa, eu amo raspar a panela. Eu gosto de deixar bastante assim na panela para a gente raspar. Muito bom. Agora é o nosso momento. Vamos raspar. Ó, bora lá. Bora, 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 bora. Um, dois, três e... Ah, meu amor. Nossa, eu estou muito quente. Vem, ó. Meu Deus. Muito quente, velho. Ai, eu estou tudo no meu sol da boca. Está muito... Meu, no meu também. Para chiclete. Para chiclete? Então, era para ser o melhor brigadeiro do mundo, mas... Não, mas está gostoso. Está quente. Está muito puxa-puxa. Onde eu errei, gente? Eu errei em alguma coisa. Eu não sei o quê. Não, meu. Está puxando. Quem se for bom de fazer brigadeiro, comenta no que a gente errou. Uhum. Está puxando. Não, não. Mano. Está um chiclete, velho. Uhum. Olha só, que delícia. Está muito quente, está muito quente. Segura, segura. Sopa de chocolate. Ai. Nossa. Sopa de... Amiga, alguma coisa a gente errou. Alguma coisa. Espera. Você quer que eu leve? É, leva você, porque está muito quente. Meu Deus do céu. Esconde atrás de você, isso. Esconde, só não deixa eu cair. Nossa, a cara da Stephanie cair. Vai. Queima, meu amor. Não, amiga. Pelo amor de Deus. Olha lá, olha lá. O que é essa cabecinha aí, querendo ver o que está acontecendo? Ela tirou a... Ela colocou a cabecinha para fora. Parecia uma tarturuguinha. A gente fez uma coisa perfeita nos dias que a gente está triste. Três, dois, um. Tcharam. Um brigadeiro. Um brigadeiro. Ah, você vai comer. Bro, a gente fez aqui, ó. É possível. Três colheres. Que? Ela está muito triste. Música do cachorrinho triste? Olha como ele está triste. Ai, meu Deus, Eloísa. Por favor. Ah, não, sério. Ela está de sacanagem. Isso daí é drama. Ó, a gente fez brigadeiro para você. Igual você. Sozinha. Mentira, você não está sozinha porque você tem a gente. Você tem nós, Eloísa. E você tem que pensar que está tudo certo. E também, se vocês acabarem terminando, a gente vai ficar solteira junta. Sim, e a gente pode paladiar junta. É, pensa só que top. Olha só. Nossa, algum lugar bem top. Verdade, verdade. Eu gosto de praia. É, olha só. Olha o sorriso dela. Ela já começou a gostar. É isso. Então é isso. Vamos comer esse brigadeiro agora. Vamos comer, né? E depois, a gente vê se o Taspo vai aparecer aqui ou não mais. Pelo visto, eu acho que hoje ele não vai aparecer aqui não. Ei, eu falei que o meu brigadeiro era o melhor, mas talvez eu vou ter que retirar o que eu disse. O gosto está bom, pelo menos. Vê se você gosta, amiga. Foi feito para você. Você não está mentindo, não, né? Ela está. Ela está mentindo. Nossa, nunca mais faço. Mas que vale a intenção. Nunca mais faço brigadeiro para nenhuma das duas. Só para você, porque você falou bem do meu brigadeiro. Eu não vou me fazer brigadeiro para você. Mas é difícil eu não gostar de alguma coisa. Então isso é um problema. Eu vou ter pedra. Eu vou ter pedra. A CIDADE NO BRASIL